Ei, o que está sentado aí, pode se levantar pra fazer a dança O corpo vai pra frente, o corpo vai pra trás E para no meio, rebola, embola, embola, embola O corpo vai pra frente, o corpo vai pra trás E para no meio, rebola, embola, embola, embola Deixe o corpo leve, traga o seu axé O rebola, embola, 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 embola No meio, na frente e atrás Já virou mania, uma sensação O rebola, embola, 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 todo mundo faz Já virou o que isso é esse movimento O corpo vai pra frente, o corpo vai pra trás E para no meio, rebola, embola, embola, embola O corpo vai pra frente, o corpo vai pra trás E para no meio, rebola, embola, embola, embola Essa música é o seguinte, eu vou explicar pra você mais ou menos Você que ainda não entendeu Eu sei que você não queria dançar Mas quando a música começou a tocar, você começou a dançar Você tá querendo mais Fica na frente que eu vou atrás Deixa eu pegar na sua cintura Ou cole e me vai, cole e me vai Você tá querendo mais Fica na frente que eu vou atrás Deixa eu pegar na sua cintura Ou cole e me vai, cole e me vai O corpo vai pra frente O corpo vai pra trás E para no meio Abola, embola, 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 embola O corpo vai pra frente O corpo vai pra trás Para do meio É bola no embola, embola e bola E todo mundo vai Todo mundo vai Conversar no rebola, embola e bola O corpo vai pra frente O corpo vai pra trás E para do meio É bola no embola, embola e bola O corpo vai pra frente O corpo vai pra trás E para no meio Rebola, embola, embola, embolado Felipe Escanuas, eu sou Ai!